Uma ferramenta online que remove background de imagens em segundos de forma totalmente automatizada. Uma biblioteca JavaScript para trabalhar com máscaras em campos de formulários. E uma ferramenta que verifica no client se imagens são impróprias ou não para o upload. É, aquelas mesmas que você vê aí de madrugada. Tudo isso agora no DPW Expo. Remove BD é um site que, como sugere o próprio nome, remove background de imagens. 100% automático, em 5 segundos, sem um único clique. Aqui ele mostra alguns exemplos do que consegue fazer. Realmente aqui a parte de cabelo que é bastante complicada ele consegue remover com maestria. E aqui é possível selecionar uma foto ou entrar em uma URL. Drag and Drop também funciona. Então vamos fazer aqui um teste. Rapidamente ele faz o upload. E prontinho. Realmente 5 segundos. Removeu esse background aqui. É possível, depois de removido o background, fazer o download da imagem. Aqui temos diversos formatos. Compartilhar em algumas redes sociais. E também uma pequena edição. Perceba que é possível colocar uma cor aqui na imagem. Ele dá o color picker aqui tradicional. Ou colocar uma foto. É possível fazer o upload de alguma. Ou usar alguma da própria galeria. Ele tem um eraser, em que você pode controlar o tamanho para manipular a sua imagem. E um restore, para ir restaurando ao que ela era originalmente. Vamos fazer aqui um outro teste com outra imagem. Só para conferir se ele realmente será eficiente. E aí está. Removeu também muito bem. Levando em consideração a parte do cabelo que é bastante difícil. E a edição mostra que ele realmente conseguiu um bom resultado. Usar essa ferramenta em diversos tipos de trabalho realmente é muito rápido e muito fácil. Cleave.js é um formatador de inputs que automaticamente coloca máscaras e formatações em campos de formulários. Para quem é um pouco mais das antigas, é só lembrar do saudoso jQuery Mask. Olhando aqui algumas demos que o próprio site da ferramenta oferece. Começamos com o input de cartão de crédito. Que automaticamente verifica qual é a bandeira. Vamos testar aqui começando com 3, 4. Identificou certo. 300. Realmente é isso. 35. Muito bem. Faz certinho. Com um código bastante enxuto. Formatação de nome. Já coloquei aqui no EBR. Testando a máscara, ele faz perfeitamente. Levando em consideração também o dígito extra. Como não poderia faltar, um formatador de datas. Aqui temos algumas opções padrão. Inclusive especificando o formato. E aí temos formatação de tempo. Formatação de numerais. Opções customizadas. E como uma surpresinha, aqui também temos a opção de um componente React. Então, você pode usar tanto com o JavaScript comum, quanto com o React. Dê uma conferidinha no GitHub para mais informações. E não deixe de testar o Cleve.js. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E já que estamos falando de imagens nessa edição do Expo, vamos para o NotSafeForWork.js. Que, como sugere o próprio nome, verifica no client side se a imagem tem a probabilidade de ser aquelas imagenzinhas que você já conhece, que você já está acostumado a ir. Então, para poupar o envio de uma imagem para o servidor e fazer essa verificação lá, temos aqui uma pré-verificação na parte do client. Vamos subir algumas imagens e testar o nível de identificação da ferramenta. Foi difícil encontrar imagens para fazer esse tipo de teste, mas são ossos do ofício. Fazendo o drag and drop da primeira imagem, o upload é bem rápido e ele já processa, indicando vários níveis de potenciais ameaças dessa imagem. A opção Blur Protection realmente deixa esse blur, não é uma edição do vídeo. A própria ferramenta proporciona isso. Aqui, a imagem foi identificada com 80% sexy, 20% de ser porno, 1.29% uma imagem neutra, menos de 1% como entai ou um desenho. Resultado final, essa é uma imagem sexy. Fazendo o segundo teste, vamos pegar a imagem agora daqueles desenhozinhos japoneses que você tanto gosta de assistir de madrugada. E aqui foi identificado como entai, 72% de probabilidade, 1 desenho, 30%. Como porno, neutra ou sex, menos de 1%. Resultado final, entai. A ferramenta é excelente para verificar conteúdo impróprio em uploads em sites e aplicativos. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E com isso, finalizamos as indicações.